Eu vi teu corpo Rio, 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 nas águas do rio No espelho da cachoeira Eu vi o teu corpo molhando essa pele Vivo de recordação Você na distância e eu aqui na imaginação Eu vi teu corpo tão lindo no meu pensamento Eu vi teu rosto moldado nas águas do rio Eu vi teu corpo tão lindo no meu pensamento Eu vi teu rosto moldado nas águas do rio Rio, 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 nas águas do rio Rio, 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 nas águas do rio No espelho da cachoeira Eu vi o teu corpo molhando essa pele Vivo de recordação Você na distância e eu aqui na imaginação Vivo de recordação 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 Vivo de recordação